Que manequim estranha! Por que a Gi tem isso? A cabeça dela não encaixa. Eu não consigo encaixar. Tá meio complicado. Eu tenho um olho virado pro lado. Eu tenho um olho virado pra cá. Mas pra lá. Gente! Fica meio coçado. Quer saber? Gi? Essa boneca não tem conserto. Tu é gigante. Como é que a Gi não tem medo de você? É, se bem que você não dá muito medo mesmo. Pelo menos é o que eu acho, né? Não sei o que as outras pessoas pensam. Mas... E ela não tem braços, tadinha. E a cabeça dela... Calma, eu vou ter que consertar as bonecas. Eu preciso de alguns amigos. Vem cá. Calma, eu vou ter que consertar as bonecas. Ai, que tatuio. Calma, Belra. O pana. O pana que eu dei pra minha prima. Calma. O Chris. Consegui, eu consegui. Que macaco é esse? Cara, eu nunca conheci esse macaco antes. É, mas eu acho que já tá o suficiente de pessoas. Agora vamos lá, pessoal. Vamos ter que fazer uma cirurgia. cirurgia. Nela. Não desce. Nós temos que encaixar. Nós conseguimos! Vou fazer a minha dança da vitória. Agora é sério. Vou guardar vocês no... Tem que cuidar muito dessa cama da Gia. É muito dura. E nova. Vira melhor pela trás. Os bichinhos dela são muito fofos. Menos o macaco, mas... É só ele deixar bem escondido que daí ninguém tem medo. Bandinha fica bem lá pra trás. Fofinho. Agora, eu só preciso botar a sua peruca. Deixa eu botar a sua peruca. Depois de 20 anos... Consegui botar a sua peruca. Aposto que você deve gostar dessa peruca. É... Nós vamos ser melhores amigas a partir de agora. Quer tomar sorvete? Comendo! Acho que ela não vai querer namorar comigo. Mas tudo bem. Vamos guardar ela. Vou guardar você no teu lugar, amiguinha. Tá. Aqui você vai ficar. E ninguém chegará perto de você. Então tá. Agora eu vou ir pro meu quarto da tinta. E não terá nenhum problema. Uh, que legal. Hum. Tem. Tinta. 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 Tinta.